Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso querido programa Estilo. Apresentaremos algo muito fantástico para vocês. Vale a pena ficarem sentadinhos aí acompanhando a bela programação. Um convite muito bacana sobre um evento fantástico do CDL, que fala sobre empreendedorismo. São dois dias, super evento que realmente vai complementar muito mais ainda a sua empresa e a forma de você pensar nos seus negócios. Temos alguns cortes, claro, que sempre apresentamos grandes serviços que fizemos aqui na empresa. Alisamentos, falando um pouco de progressivas para esses cabelos indisciplinados. Algumas mechas super interessantes de efeito de raiz e outros de efeito só mais em pontas, seja de qual nome for que você está acostumado a escutar. E uma bela apresentação da nossa querida Kassia, uma manicure que começou conosco aqui, mas com muitos anos de experiência, onde ela vai falar no tema hoje, depilação. Fique ligado então, porque o programa tem muita informação para você. Fique ligado então, até a próxima. Um profissional renomado que está conosco aqui no Salão. Você pode encontrá-lo e buscar os seus serviços aqui, que trabalha com depilações, manicure, pedicure, esses trabalhos artísticos, muitas novidades. Cada programa apresentaremos um tema diferente para você. O tema que você vai acompanhar conosco e essa bela entrevista com a Kassia, falando tudo sobre depilação masculina e feminina, os cuidados, os produtos. Mas, é claro, eu vou deixar com que ela explique para você. Acompanhe a Kassia. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu me chamo Kassia Rosa. Estou fazendo parte do Lucimar Casagrande agora. E hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho aqui. Espero que vocês gostem e sejam muito bem-vindos. Eu trabalho aqui no Salão com depilação feminina e masculina. E com manicure e pedicure também. Mas a gente vai falar sobre parte de depilação. Os cuidados que a gente precisa ter antes, o durante e o depois. A gente está vindo para uma época de verão que é muito importante a gente cuidar o antes para a gente ter um processo durante o verão muito fácil para a gente manter a pós. A depilação masculina, hoje, ela se encontra em uma parte mais por cuidado e por higiene do que as mulheres usam mais por necessidade. O que a gente precisa antes de uma depilação? Pelos são diferentes. O corpo não é igual. E a gente precisa, para agregar mais para o corpo aceitar o trabalho da cera que a gente vai usar, às vezes ser esfoliado. Vamos falar da parte das costas masculinas. É bom, às vezes, se for possível, a pessoa passar um esfoliante antes. Se a pessoa tem pelo meio encravado, facilita bastante os poros para a gente aderir à cera depois. Para a cera não machucar a pele. Vai passar... A gente vai usar também alguns insépticos depois. Se a pele ficar com alergia, se ela ficar... Não vou usar a expressão com bolinhas. Se ela ficar irritada. Tá bem? Já para a parte da depilação feminina, a gente usa três tipos de cera. Eu uso a cera de mel e a marroquina, para virilha. A depilou para perna, para axila. E para bolsa e sobrancelha, eu uso a de cristal. São três ceras diferentes. A princípio, nenhuma delas vai te causar alergia. Com todos os cuidados. Também que a gente pode usar. Após isso, a gente usa um olhinho. A gente está... Às vezes, se passa o Bepantol para a pele não irritar. Mas tudo isso é uma questão de cada corpo, cada pessoa tem um estilo que a pele vai reagir. Vamos conversar um pouquinho sobre as ceras. A cera de Depi-Roll é comum em qualquer salão. Qualquer pessoa, é muito fácil de tu usar ela. Mas também, ela pode te causar um grande risco. Se ela estiver muito quente, ela pode te queimar. Se ela estiver muito quente, ela não vai ter a mesma aderência na pele. Se ela estiver fria, no momento, ela pode te irritar. A segunda cera, a de mel ou a marroquina, ela contém anestésico. Antes, eu passo na pele e após também. Ela te dá uma sensação de geladinho, tipo de menta, assim. Que ela te ameniza a sensação de tu, quando tu está puxando a banda, de tipo, vai arrancar minha pele fora. Não, ela não vai arrancar tua pele fora. A de cristal, ela é douradinha, assim. E ela contém umas substâncias que ela deixa tua pele fria. Ela é quente, mas ela te proporciona a sensação de ser fria, assim. Que ela vai anestesiando junto. Então, são três tipos de ceras que eu gosto de trabalhar. A de pijol é a mais comum que tu vai encontrar no mercado hoje. Existem várias marcas, várias... Tem umas com cheiro também. Eu gosto muito de trabalhar com a da Labelle. Trabalho também com a de pijol, sem problema nenhum. Tem clientes que gostam de trazer só a própria cera. Não temos problema sobre isso. Sendo a pessoa trazendo antes, a gente aquece. Porque todas essas ceras são quentes. Nenhuma delas são frias. Nenhuma delas que eu trabalho é puxado diretamente com a própria cera. Também não. Todas elas eu uso banda. Que dá uma firmeza pra mim trabalhar. E pra mim dar a firmeza no cliente. No momento que eu puxo ela. Tá bem? Outra coisa que eu ia falar pra vocês. Também tem que cuidar no momento da cera. Se a pessoa não tá com hidratante, óleo. Porque geralmente, às vezes, a pessoa toma banho e passa o óleo em casa e vem se depilar. A cera não vai aderir. Aí o problema não é a depiladora e não é a cera. É a pele que já tá com a primeira camada de um óleo e a pele tá absorvendo ela. Então a cera não vai pegar. Então tem que cuidar muito isso. Tipo, ah, eu vou tomar um banho. Vou me depilar. Hoje de depilação, marquei com a caça, tomei banho só com sabonete. Esfolhei a pele, tomei um banhinho. Vou pro salão. Eu não passo hidratante. Eu não passo óleo. Por quê? Porque a cera não vai aderir depois. Depois que a caça te depilar, a caça vai te passar um óleo, vai te passar um hidratantezinho. Que a pele vai aderir. Até porque os poros vão estar abertos. Porque no momento ela foi agredida porque a gente puxou com cera, então ela vai ficar meia vermelhinha. Então o hidratante que a gente passar vai ajudar bastante pra hidratar ela. Vamos falar dos cuidados que eu tenho em depilar pessoas. A gente tem que cuidar muito a forma que o pelo nasce. O lado que ele deita, sim, existe gente. Cada pelo nasce por um lado. São irmãos desunidos que a gente brinca. Então assim, eu, Cássia, cuido muito o detalhe pra qual lado o pelo desce que ele acomoda. Às vezes ele nasce cruzado, a gente tem que puxar duas vezes no mesmo lugar. O que eu cuido prezo muito? O cuidado pra puxar a banda, pra não levantar a pele. Como eu tenho várias pessoas gordinhas que eu atendo, a gente tem que cuidar muito a elasticidade da pele. No cuidado de puxar e a pele não subir junto com a banda. Tá? Então, eu cuido muito isso, o detalhe que o pelo nasce pra puxar ele. Cuido muito o tempo do pelo tá crescendo. De tipo, ah, 20 dias a gente se depila, 20 dias a gente se depila. Lembrar a cliente dela ter uns cuidados em casa também. Pra chegar aqui e me facilitar, pra mim poder ajudar a cliente. Tá bem? Sempre cuidando. Ah, como que eu vou explicar pra vocês? Que nenhum lugar da pele é igual. Um ladinho da pele pode ser mais sensível do que o outro lado. Ah, as pessoas mais gordinhas, elas costumam assar bastante. Então, no máximo que a gente tem que cuidar, eu, Cássia, cuido bastante isso, é não pôr cera muito tempo no mesmo lugar pra puxar ela, a banda, pra ela não puxar junto com a elasticidade da pele. Então, a gente, eu posso dizer que eu tenho a mão boa, leve, as pessoas dizem isso, que não sentem dor, fica sem hematomas. Mas isso é muito importante, gente. Vocês têm que cuidar muito isso. Se a pessoa te deixar com hematoma, você vai ver na hora. Tem que falar, ó, cuidado, não faz mais, não gostei. Porque é a sua pele e é o seu cuidado, tá? Então, eu acho que o tipo da cera que você usa, que no caso eu uso, ajuda bastante isso também. A pessoa sentir firmeza no trabalho pra cera não machucar. Tô aqui aguardando vocês. Venham nos visitar, conhecer meu trabalho. A casa está à disposição pra vocês. Sejam bem-vindos. Cássia, seja bem-vindo ao nosso salão, à nossa empresa, a esse mundo fantástico que você está acostumada, mas agora junto conosco e ao programa Estilo que você está debutando conosco. Estilo que você está acostumada, Para você que busca desenvolvimento para a sua empresa, a AF Consultoria Contábil conta com profissionais sérios e com credibilidade na área contábil. Entre em contato e saiba mais. AF Consultoria Contábil. Vocês acompanham conosco agora? Você que tem um cabelo danificado, quer uma mudança de corte, uma mudança de cor, uma variação intensa dessas grandes novidades, acompanhe conosco dois cabelos diferentes indisciplinados sobre um processo de como tirar volume e dar disciplina a esses fios para que facilite a sua vida. Falando em progressiva, duas mechas diferentes dos quais uma é mais em ponta e a outra mais em raiz, que são propostas diferentes que você também pode ter. Está chegando o verão, essas épocas mais fresquinhas, mais calorosas, mais quentes, os cabelos já pedem um pouco mais de iluminação. Então são todos os tons de uma variedade intensa que você encontra aqui conosco. E alguns cortes variados de cabelos mais leves, mais esvoaçantes, que você também pode se encontrar em algum deles. Então acompanhe esse quadro conosco em serviços. Tchau! 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 Pessoal, presta bem atenção nesta colocação. Você que é empresário, você que quer ser empresário, você que quer ter mais conhecimento sobre empreendedorismo e varejo, um belo convite. Sexta, sábado e domingo desta semana, um belíssimo evento sob a coordenação do CDL de Santa Maria. Tanto jovem quanto mais adulto, mais antigo, esse nosso CDL maravilhoso da cidade. Então, sexta, sábado e domingo, mais informações aqui na telinha, no rodapé. As informações estão passando para você. Ligue, converse com o pessoal. Vai valer a pena. De hora em hora, de duas em duas horas. São muitos empresários convidados falando sobre essa temática fantástica, revolucionária sobre empreendedorismo e varejo. Vejam só! É sexta, sábado e domingo. Inclusive, tem até Bruna Lombardi, num dos dias. Quer saber? Ligue para pegar as informações. O preço, no seu bolso, muito, muito em conta. Vale a pena. Então, é a dica para você. Se inscrevam, compram os convites. Ainda tem bastante convite à venda, que realmente vale a pena você vai ter. Até mesmo se você não quiser abrir uma empresa, que eu acho que é de grande valia, você aluno, universitário, em todas as diversas áreas, vá, faça esse curso, que isso é uma escola de vida. É para você saber não só administrar o seu próprio negócio, é administrar a sua vida. A vida da gente é um negócio que a gente não sabe administrar direito. Então, vá assistir isso, que eu tenho certeza que muita informação você vai receber lá. Curso de promoção do CDL. Todas as informações aqui na telinha para você. Bem, pessoal, está chegando o final do nosso programa Estilo. Estilo de vida, estilo de você, do que você precisa, de onde você vai estar, tudo é o estilo do qual completa o ser da gente. Nós precisamos estar sempre em constante mudança, em constante avanço. É tão gostoso a gente poder fazer essas alterações todas, da forma de você sentar, aonde sentar, a cadeira é um estilo, a casa é um estilo, você vestir é um estilo, tudo é um estilo, né? E tem profissional para tudo isso. Nós somos os estilos da beleza, da vaidade, desse complemento, para fazer você ficar mais belo a cada dia. Pois no programa vocês acompanharam um belo trabalho que está apresentando aqui conosco e faz parte agora da empresa, da Cássia. Manicure, pedicure, depiladora. Está chegando essa temporada aí, venham para cá, marca com ela. Não dói, as ceras que ela usa é fantástica. A técnica, a forma que ela emprega, você vai gostar muito. Vem aqui, vem conferir conosco esse serviço. E vocês viram aí cortes, vocês acompanharam os processos dos relaxamentos e de outros serviços de químicas em geral que realmente você tem que vir aqui para a gente fazer uma consulta. Você está indeciso, não sabe exatamente qual o processo que vai ser aplicado, o tipo de coloração, o que seu cabelo oferece, um frizz que ele tem, um crespo mais poroso, como hidratar isso, como deixar ele mais umidificado. Você não sabe qual a hidratação correta para o seu cabelo. Existem vários processos químicos, tem aqueles com mais vitaminas, com mais óleos, com mais lipídios, que são as linhas profissionais, tem as linhas comerciais que são com um pouco menos de tratamento. Porém, isso tudo você passa aqui no salão, conversa com a gente que nós faremos uma análise no fio do seu cabelo para poder lhe informar. Até todos os serviços que a gente tem aqui, das maquilagens definitivas, a sobrancelha, o risco do olho, o permanente de cílios, tratamentos faciais, quer dizer, é uma série de informações que você tem que vir aqui para que a gente possa acompanhar e ajudar a sua beleza. Não é verdade? Pois, e não esqueça também desse belíssimo curso do CDL, desses três dias de empreendedorismo. São muitos, muitos convidados especiais, doutores, coach, representantes, donos de grandes empresas, que vão falar para você sobre varejo e empreendedorismo. Como nós falemos, mais uma vez, está na tela aqui o telefone para você dar uma ligadinha e pedir informação. o preço é muito econômico que vale a pena. Pois, assim é o nosso programa, sempre cheio de informações, querendo que vocês estejam sempre, 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 sempre muito bem. E o nosso programa, sempre, sempre, sempre assim, levando muita informação para você. Obrigado por você estar conosco sempre e chegam aqui, façam uma visita aqui no salão, Serrafim Valandro, 1102-3026-0003. Noivas, todo final de semana a gente tem, graças a Deus, e graças a você que procura o nosso serviço. Temos espaços lindos, bons lugares, salas para grandes coquetéis, enfim, venha falar conosco que, certamente, estaremos junto contigo para complementar a cada dia e a cada vez mais a sua beleza e a sua felicidade, registrando sempre esses marcos importantes na sua vida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.